Taco Bell Bell Befer tem tudo o que você adora em um taco empilhado dentro de um pão fofo. Deliciosa carne moída temperada com taco, molho de taco, queijo, cebola e alface entre pãs de hambúrguer torrados formam um sanduíche incrivelmente saboroso. No meu canal, abordo diversas dietas e restrições alimentares, garantindo que todos na sua família possam desfrutar de refeições deliciosas. Cozinhar em casa fica caro, ingredientes especiais podem pesar no bolso. Você pode fazer um sanduíche Taco Bell Bell Befer em casa com esta receita imitadora. Tempo total, 30 minutos. 4 porções. Ingredientes. Ingredientes do molho de taco. 230 gramas de molho de tomate enlatado. 1 terço de xícara de água. 1 quarto de colher de chá de pimenta em pó. 1 colher e meia de chá de cominha em pó. 1 colher e meia de chá de cebola picada seca. 1 colher de sopa de vinagre branco. 1 colher de chá de alho em pó. 1 colher de chá de sal de alho. 1 quarto de colher de chá de páprica. 1 quarto de colher de chá de açúcar. 1 quarto de colher de chá de pimenta caiena. Ingredientes de carne temperada com Taco Bell 1 colher e meia de sopa de mazarina 4 colheres e meia de chá de pimenta em pó Meia colher de chá de cebola em pó Meia colher de chá de alho em pó Meia colher de chá de tempero de sal Meia colher de chá de páprica 1 quarto de colher de chá de cominho em pó Meia colher de chá de sal de alho 1 quarto de colher de chá de açúcar 1 colher de chá de cebola picada seca Meia colher de chá de caldo de carne em pó 550 gramas de mandril moído 3 quarto a uma xícara de água Ingredientes do sanduíche Bell Befer 4 pães de hambúrguer brancos 3 quarto de xícara de queijo cheddar ralado finamente Meia xícara de cebola branca em cubos 1 xícara de alface picada Instruções Para fazer o molho de taco, coloque todos os ingredientes do molho em uma panela Mexa bem e cozinhe em temperatura bem baixa por 15 a 20 minutos Retire do fogo e deixe esfriar até a temperatura ambiente O molho pode ser guardado na geladeira por vários dias Para fazer a carne temperada, misture todos os ingredientes, exceto a carne e a água Mexa bem para garantir que todos os temperos estejam bem misturados e uniformemente Esfarele a carne moída em uma frigideira grande, de preferência antiaderente, e mexa até dourar a carne Retire a carne dourada do fogo e escorra Retorne a carne para a panela e adicione a mistura de temperos e 3 quarto a uma xícara de água Cozinhe em fogo médio baixo por 20 minutos, até que a maior parte da umidade tenha desaparecido Retire a panela do fogo antes que a carne esteja completamente seca Para montar o sanduíche, torre os pães na grelha até que comecem a dourar Isso ajudará o pão a ficar melhor unido Coloque um quarto da carne em cada pão de baixo Regue uma colher de sopa de molho sobre a carne temperada e cubra com queijo, cebola e alface Cubra o sanduíche com a parte superior do pão e sirva Curtam, comente e inscreva-se Até a próxima!